E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do 100 clubes UFC galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal trazendo pra vocês as principais notícias que estão acontecendo hoje no mundo da bola Rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre um comentário de Juca Kifuri no qual ele deu a entender que Vasco e Botafogo serão rebaixados no Campeonato Brasileiro ou que pelo menos um desses times já tem o rebaixamento garantido Claro que sempre que um comentarista vem com uma opinião dessas acaba gerando bastante polêmica entre as torcidas desses times Nem a torcida do Vasco, nem a torcida do Botafogo entenderam muito bem esse comentário do Juca Kifuri Além disso também vamos falar sobre Dodi no Ceará Será que Dodi vai trocar o Fluminense pela equipe nordestina? Tem uma informação rolando aí que o Ceará teria oferecido um salário de 250 mil reais mais 2 milhões de reais em luvas pra tirar Dodi do Fluminense Vamos falar um pouquinho aí sobre essa notícia também Então deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram que está aparecendo E galera, a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou com Vasco e Botafogo na zona de rebaixamento após as derrotas sofridas para Bahia e para o Palmeiras Ambos dos clubes já trocaram seus treinadores durante a competição e vivem problemas também fora de campo tanto na parte financeira quanto na parte política No podcast Posse de Bola, hashtag 72 Juca Kifuri diz que a situação dos dois clubes cariocas é preocupante e considera a possibilidade de que ambos sejam rebaixados para a 2ª divisão nacional Abre aspas para Juca Kifuri Acho o Botafogo e o Vasco Embora o Vasco tenha jogos a menos Então é uma situação menos desesperadora Mas eu acho que a situação dos dois é muito complicada Porque os elencos são muito frágeis Não tem respaldo de torcedor em função dessa situação da pandemia Acho muito complicado para os dois Para os dois Fecha aspas Diz Juca Kifuri Ele ainda depois completou dizendo que é meio que uma regra do futebol Um clube carioca cair sempre no campeonato brasileiro Eu não entendi direito se ele quis se referir Que é uma regra do futebol um clube grande cair todo campeonato brasileiro Ou se é uma regra do futebol todo ano cair num clube grande do Rio de Janeiro Mas mesmo assim cara, não faz sentido nenhum essa regra Tem vários anos que clubes grandes não caem Então essa regra é inexistente O que importa de fato é o futebol apresentado dentro de campo Hoje não é bom por essas duas equipes Botafogo tem um técnico que tende a dar uma arrumada no time Dar um padrão tático Fazer o time do Botafogo render mais Parar de sofrer tantos gols Fazer mais gols e ser um time mais consistente dentro de campo Tem um segundo torno ainda todo por aí O elenco do Botafogo não é de todo ruim Tem alguns bons jogadores mas que estão sem confiança E jogador sem confiança não rende Não adianta cara Jogador que não tem confiança para dar um passe diferente Jogador que não tem confiança para dar um drible Acaba não rendendo, acaba caindo muito de produção E é isso que eu vejo hoje no elenco do Botafogo Jogadores como Bruno Nazário, Matheus Babi, Pedro Raul, Caio Alexandre O próprio Honda Jogadores que a torcida do Botafogo sempre deposita muita esperança Mas que são os caras que sofrem muita pressão para jogarem bem E essa pressão pode acabar dificultando dependendo de cada jogador Tem jogador que não gosta de pressão Tem jogador que gosta de pressão Mas uma coisa é certa Todos estão sem confiança E isso acaba ocasionando várias derrotas seguidas do Botafogo No time na zona de rebaixamento como a gente está vendo Mas alguns desses caras sim até tem qualidades O maior problema mesmo do Botafogo vai ser agora no gol Com o Saulo Porque pelo amor de Deus rapaziada Você está louco E em relação ao Vasco Como o próprio Juca Kifuri disse O Vasco tem dois jogos a menos Se o Vasco vence pelo menos um desses dois jogos E um desses jogos é bem ganháveis Que é contra o Fortaleza em São Januário Fortaleza que não tem mais o Rogério Senna A gente não sabe como vai jogar o Fortaleza Já acabou de perder para o Bahia O Vasco pode vencer esse jogo do Fortaleza em São Januário Se fizer uma boa atuação Ganha do Fortaleza em São Januário E já respira no campeonato O jogo contra o Palmeiras é mais complicado Mas também a gente não pode descartar Por mais que o Vasco tenha feito um mau jogo No meu modo de ver Contra o Palmeiras Foi apenas 1x0 O Vasco teve chance de também fazer um gol ali E vencer aquela partida Sabe? Então a gente não pode descartar nada O Botafogo tem o Ramon Dias Técnico que deve dar no jeito no time O Vasco tem o Sapinto Tentando tirar um coelho da cartola Fazer algo diferente Para também salvar esse Vasco Mas creio sim Tem times piores Do que o Vasco e o Botafogo No Campeonato Brasileiro Agora resta Os jogadores desses times Verem o que o Jukakifuri disse Vê o que os comentaristas Estão falando Sobre esses times Serem rebaixados Para dar mais força Para eles entrarem dentro de campo Com tudo E reverter essa situação Mas já comenta aí embaixo A opinião de vocês Sobre a fala de Jukakifuri E galera O Fluminense Adota a cautela Mas está mais confiante Em relação a renovação Com o volante Doge Apesar da novela Envolvendo o negócio A contraproposta feita Pelo staff do jogador Mesmo alta Foi vista como um sinal positivo Pela diretoria Que agora Tem um parâmetro salarial Nos últimos dias Um suposto interesse do Ceará Surgiu correndo Nas laranjeiras O clube entretanto Garante não ter sido procurado Pela equipe nordestina Lembrando a vocês Que o Ceará Não precisa negociar Com o Fluminense Para fechar com o Doge Mas precisa sim Comunicar o Tricolor Caso assine um pré-contrato Com o jogador Segundo informações Do youtuber Marcelo Joran O jogador E seu staff Já teriam aceitado Uma oferta Para fechar Com o Ceará Os números Que o Vozão Teria oferecido Seriam próximos A última contraproposta Enviada Ao Fluminense Quando teria sido pedido Um salário De 270 mil Mais 2 milhões De luvas Segundo o Joran O Ceará Vai pagar 250 mil Para o Doge E vai dar Esses 2 milhões De luvas Ao jogador Mas agora Resta saber Qual vai ser A conclusão Dessa negociação Porque o empresário Também do Doge Garante que a prioridade Ainda é o Fluminense Vamos ver Só esperando aí Para ver os próximos capítulos E galera Se vocês curtiram Esse vídeo de hoje Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Eu ficando nessa Por hoje é isso Grande abraço do Francesco É nóis E fui